Um leão foi o culpado de deixar aldeões inúmeras noites sem dormir. Um assassino astuto, inteligente e audacioso, matou diversas vítimas na escuridão da noite e até mesmo durante o dia. Uma besta descontrolada com uma fome insaciável, era conhecida pelos aldeões como o próprio demônio. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história do devorador de homens de Mifui. Zâmbia Um leão macho foi responsável por diversas mortes nas aldeias de Zâmbia. Tudo começou no dia 9 de julho de 1991. Dois meninos estavam caminhando em uma estrada no meio das áreas rurais. Eles voltavam da escola e, enquanto caminhavam, brincavam e se distraíam com tudo que viam pelo caminho. Com tantas distrações, os garotos não perceberam quão rápido estava passando a hora. Já era noite e eles ainda não haviam chegado em casa. Algo fez com que as crianças começassem a acelerar seus passos. Um grande leão estava os observando desde a metade do caminho. Mas eles demoraram para perceber. Vendo que as crianças estavam querendo fugir, o leão decidiu atacar. O predador era o maior leão que aquelas crianças já tinham visto. O felino abocanhou o ombro de um deles e o arrastou para dentro da mata. Enquanto isso, o outro menino começou a correr desesperado gritando e implorando por ajuda. Ele conseguiu chegar à aldeia e, eventualmente, suou o alarme. Todos se assustaram. Homens armados saíram em busca do menino que havia ficado para trás. Porém, infelizmente já era tarde demais. Ele havia desaparecido. No local do ataque, restou apenas alguns pedaços de roupas, fragmentos de sangue, ossos e carne. Daquele dia em diante, começaria o verdadeiro espetáculo de horror. Este foi apenas um de inúmeros ataques que estavam por vir. Dias depois, uma mulher foi surpreendida dentro de sua cabana. O predador adentrou sua casa, derrubando a porta frágil, feita de materiais, nada resistentes. O leão a arrastou para dentro da mata e a devorou. Daquela mulher havia sobrado apenas a sua cabeça e seus braços. Aquilo foi um lembrete macabro da pura maldade do leão. Eram ataques incansáveis. Os moradores mal conseguiam sentir o luto, pois logo o outro aldeão aparecia morto. Na noite seguinte, um menino foi atacado e arrastado bem diante a um guarda florestal. O homem não pôde fazer nada, pois quando se deu conta do ataque, o felino já estava com o menino preso em sua mandíbula. O leão tinha um rugido extremamente forte e ensurdecedor. Dessa forma, todos tinham a ideia de que ele era um leão absurdamente grande. Os patrulheiros o descreveu com cerca de 3 metros de comprimento e 1 metro e meio de altura. Desde as patas até o ombro. Era uma espécie extremamente grande. Os ataques continuaram sem parar e sem muito espaço de tempo entre um e outro. Ele não atacava apenas na escuridão da noite. O dia também passou a ser o terror dos moradores. Além disso, não era preciso estar na rua para ser atacado, pois o predador também adentrava as cabanas em busca de alguém para saciar a sua terrível fome. Ele era um leão ousado. Demonstrava ser absurdamente inteligente, pois conseguia evitar armadilhas e os patrulheiros que andavam constantemente armados. Esse comportamento do felino era perturbador aos aldeões, pois já que tudo que eles tentavam para acabar com as matanças, a fera sabia se esquivar e escapar. Certo dia, o predador atacou e matou uma aldeã chamada Jesslyn. Ela estava em sua varanda resolvendo suas tarefas diárias. O leão surpreendeu a mulher e arrastou para a selva. A poucos metros de distância do local do ataque, havia guardas florestais. Eles estavam desatentos quando ouviram os gritos ensurdecedor de Jesslyn. Eles não conseguiram impedir o ataque mortal e foram testemunhas do horror. O leão não tinha medo de nada e voltou no dia seguinte na casa de Jesslyn. Ele entrou na cabana, pegou um saco de roupa suja, cujo estava infestado com o cheiro de Jesslyn. Caminhou até o centro da aldeia, onde havia um monte de pessoas assistindo, horrorizadas. Parado no centro da aldeia, o leão colocou o saco no chão, olhou para todos os moradores que estavam presentes ali e soltou um rugido assustador. Aquilo foi uma intimidação da parte do matador. Após isso, ele pegou o saco e foi embora para a selva. Daquele dia em diante, os moradores passaram a ver o leão sempre carregando consigo o saco. Às vezes, o predador era visto brincando com o saco, igual a um gato doméstico brincando com sua bola de pelo. Ele deixava a sacola apenas para caçar, mas sempre voltava para recuperá-la. Isso levou os moradores a acreditarem que a sacola foi amaldiçoada. Eles também acreditavam que o felino não era um leão comum, mas sim uma entidade demoníaca sobrenatural, um feiticeiro ou um xamã. Os nativos de muitas aldeias da África acreditam fortemente que espíritos malignos e xamãs têm o poder de assumir a forma de leões. É tão prevalente essa crença que as famílias dessas vítimas muitas vezes não contaram às autoridades a respeito dos ataques, porque acreditavam que foram visitados em retribuição por algo ou o que eles ou seus parentes fizeram. Muitos deles, quando tinham algum parente morto por leões, consultavam um xamã ou um curandeiro da aldeia para tentar determinar se o ataque foi feito por um animal normal ou um espírito sobrenatural disfarçado. Essas crenças supersticiosas são tão levadas a sério que muitas das vezes os aldeões fazem justiça com as próprias mãos. Eles lincham aquele que pensam ser o mandante por trás dos ataques de leões. Esse matador passou a se chamar o Leão de Mifuê. As pessoas passaram a viver com medo de tudo. Eles mal dormiam, pois nem mesmo dentro de casa estavam seguros, sabendo que o perigo está lá fora o tempo todo e que poderia atacar a qualquer momento. E todos passaram a se recusar a sair de casa, tanto de dia quanto de noite. E antes de continuar o vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe seu like para estar dando uma força ao canal, pois é de extrema importância. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever e virar um amigo do canal. Temos histórias incríveis e muitos vídeos para você maratonar. E desde já, agradeço por estar nos acompanhando até aqui. Valeu, galera! Um caçador chamado Adrian Kerr montou uma armadilha para tentar matar o leão. Ele teve um encontro bastante estranho com o predador e deixou o seu relato. Ele veio logo depois da meia-noite, ou pelo menos foi quando eu tomei conhecimento pela primeira vez. Eu podia ouvir os seus passos circulando pela minha fortaleza de sacos de papel. Meus dois rifles pesados, três lanternas e uma pistola era de pouco conforto. Ficou um pouco quieto, então eu ouvi se alimentando da isca. Deixei que ele se acomodasse na alimentação por 20 minutos e depois coloquei a luz nele. Ainda tenho a imagem mental do animal de pé nas patas traseiras, muito grande e alto. Eu estava pronto para atirar, mas no instante em que a luz o atingiu, ele caiu e foi embora. Adrian foi incapaz de matar o leão e o predador continuou com sua matança. Com o passar do tempo, o matador conseguiu desviar-se de armadilhas, venenos e inúmeras tentativas de execuções dos caçadores e de patrulhas de guardas florestais. Ele era um assassino extremamente astuto. Muitas vezes pareceu rugir desafiadoramente para os homens armados, como se estivesse provocando e brincando com o psicológico deles. Devido ao aumento de números de mortos, um californiano chamado Winer Rosack foi chamado em agosto do mesmo ano para tentar impedir o reino infernal do leão. Ele começou conversando com os aldeões para ter uma ideia dos hábitos e formas de ataque do matador. Ele aprendeu tudo sobre seu amado saco de roupa suja. Essa informação foi de extrema ajuda em sua caçada. Ele teve a sorte de se deparar com o saco em um leito de rio seco. Rosack escreveu exatamente tudo em seu diário e relatou as seguintes palavras. Mesmo com os calaos descansando no leito do rio, pareciam estar dando um amplo espaço para o saco. Rosack interpretou isso como um sinal de que o predador estava por perto e pôs seu plano em ação. Ele construiu uma cerca e colocou uma isca ao redor da área do saco. Nos dias que se passaram, ele trocaria de lugar várias vezes, mas não obteve sorte. Ele viu que o leão era inteligente e que muitas vezes estava esperando a hora certa de morder a isca. Isso sempre acontecia quando o caçador se movia e, eventualmente, recuperando seu saco. O leão de miúfo era esperto. Sempre evitava as iscas e evitava ser atingido pelos rifres como se estivesse fazendo o caçador de tolo. Rosack levava consigo sua câmera e sempre que tentava tirar fotos das pegadas do leão, a câmera simplesmente não funcionava. Nessas horas, ele parava e pensava sobre o que os aldeões haviam contado e começou a se perguntar se a fera era realmente dominada por entidades ou algo sobrenatural. Noites após, ele esperava pela aparição do matador, mas o leão circulava zombando do caçador sem ser visto. O caçador estava sendo vencido pelo caçaço. Em seu diário, ele escreveu Sabíamos que ele poderia nos ver a qualquer momento, seja em sua área de caça ou retornando ao acampamento a vários quilômetros de distância. Era como se um espírito estivesse por perto nos observando continuamente. Com isso, sentimos que havíamos conhecido esse leão de uma maneira muito estranha e peculiar. Estávamos todos perto da exaustão. Dormir estava fora de questão. Era simplesmente inútil tentar. Eu vim para caçar, e foi exatamente esse fato que talvez nos agarramos e agimos para nos convencer de que ele não estava controlando nossas vidas. Em um certo momento, Roseck percebeu que o leão estava impaciente mudando de lugar. Isso lhe deu uma ideia. Ele decidiu fingir que estava mudando de lugar para que o predador baixasse a sua guarda. O caçador construiu uma cortina, deixou a isca e depois se posicionou nas proximidades. E isso funcionou, pois logo o leão foi visto se aproximando da isca deixada. Roseck relatou dessa abordagem o seguinte. Do meu ponto de vista do movimento do corpo do leão por trás da cobertura do tronco da árvore, ele não estava andando calmamente, como eu tinha visto muitos outros leões andarem, sem serem perturbados. Ele estava andando rápido, quase trotando. Alcançando a árvore, ele então saiu de trás dela à nossa esquerda. Eu o vi pela primeira vez. Ele era enorme. Ele trotou passando pela isca e virou o rosto para o cego e rosnou. Ele sabia que estávamos lá. E como havia previsto com precisão, ele estava se movendo e ganhando velocidade. Nunca o veríamos parado. Pelo menos, não vivo. O caçador então acertou um tiro atrás do ombro esquerdo do felino. Ele caiu no chão na mesma hora. O matador de homens de Mifu finalmente estava morto. Um exame foi feito no cadáver e mostrou o quanto ele era grande. Era um leão macho completamente saudável e em boa forma física. Algo extremamente estranho. Geralmente, um leão começa a se alimentar de humanos quando passa a ter alguma deficiência física. Então, o que fez aquele felino se tornar um matador de humanos? Foi essa pergunta que todos se fizeram. Hosek registrou sua experiência surreal de ter finalmente matado o autor de tantas mortes. Finalmente, olhei com cautela para o devorador de homens de Mifu. Ele ficou deitado quase como se estivesse dormindo. Mesmo assim, não consegui me aproximar dele e permaneci a 25 pés de distância. Levei 30 minutos ou mais antes de conseguir subir por trás e tocar o predador. Após tudo ter acabado, os moradores começaram a celebrar batendo e cuspindo na carcaça do matador. Os xamãs fizeram rituais sobre ele para se certificar de que seus poderes sobrenaturais fossem banidos. O leão de Mifu foi empalhado e exposto no Field Museum, em Chicago junto de seu querido saco de roupa suja. Esse lendário leão foi extremamente cruel. Um monstro implacável. Seifou muitas vidas inocentes. Famílias completamente devastadas. Ele foi simplesmente um dos maiores devoradores de homens de todos os tempos. Dois leões foram responsáveis por tirarem a paz de inúmeros trabalhadores de uma ferrovia do rio Tissavo. Eles foram cruéis e impiedosos. Tinha uma fome insaciável. E devido a isso, tiraram dezenas de vidas. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história dos leões comedores de homens. A Sombra e a Escuridão. Os leões de Tissavo, também conhecido como o Fantasma e a Escuridão, são famosos pelo seu terrível reinado de terror em Tissavo, no Quênia, durante a construção da ferrovia de Uganda no final do século XIX. Esses dois leões machos, conhecidos como a Sombra e a Escuridão, foram responsáveis por inúmeros ataques a humanos, que resultaram na morte de cerca de 135 trabalhadores, em um período de nove meses. A construção da ferrovia de Uganda começou em 1896 e visava conectar o porto queniano de Mombasa com Uganda. O projeto enfrentou muitos desafios, incluindo condições adversas, doenças e ataques de animais selvagens. No entanto, nenhum foi tão implacável e brutal quanto os ataques dos lendários leões comedores de gente. O primeiro incidente registrado envolvendo os leões ocorreu em março de 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos montou um acampamento perto do rio Tissavo. Os leões, identificados por sua aparência sem juba, começaram a atacar os trabalhadores, arrancando-os de suas barracas à noite. Os leões exibiram astúcia e inteligência excepcionais. Aparentemente, sem medo das fogueiras e tiros, que normalmente dispersam outros predadores. À medida que os ataques persistiam, o pânico e o medo se espalhava entre os trabalhadores, Apesar dos esforços para se protegerem, os leões continuaram a fazerem vítimas, muitas vezes arrastando-os para a noite, sem deixar vestígios. Os trabalhadores chamaram os leões de A Sombra e a Escuridão, devido à sua presença indescritível e indutora de medo. O segundo ataque ocorreu cerca de uma semana depois. O fato de ter se passado dias fez com que os trabalhadores pensassem que os leões não atacariam mais e que o primeiro ataque havia ocorrido por falta de segurança no acampamento. Porém, infelizmente, eles estavam enganados. Foi mais um dia longo de trabalho no sol ardente. Ao cair da noite, os trabalhadores se acomodaram em suas tendas. Eles haviam colocado homens para vigiar e atirar em qualquer animal que se aproximasse. Confiantes nisso, eles ficaram inconscientes do perigo que espreitava no deserto ao redor. De repente, o silêncio da noite foi quebrado por gritos horripilantes e sonhos de caos. Um dos leões cravou as suas garras e presas em um dos homens que fazia segurança. Dessa forma, a passagem ficou livre para o segundo leão entrar e fazer o seu estrago. O pânico se espalhou pelo acampamento enquanto os dois leões rondavam entre as tendas atacando qualquer um que tivesse a infelicidade de cruzar o seu caminho. Os trabalhadores lutaram desesperadamente, empunhando paus, pedras e qualquer coisa que pudesse encontrar como armas improvisadas. Mas os leões eram implacáveis, atacando com velocidade e precisão surpreendente. Eles disparavam para dentro e para fora do acampamento, arrastando as suas vítimas para a escuridão antes de desaparecer na noite. Em apenas uma noite, vários homens ficaram feridos e outros foram levados e devorados, pois no caos, alguns conseguiram escapar das garras dos leões, enquanto outros tiveram um destino terrível. O ataque durou várias horas, deixando para trás uma cena de horror e devastação. Os feridos foram atendidos e os sobreviventes relataram a provação terrível que sofreram. A notícia dos devoradores de homens de Tissavo se espalhou rapidamente e muitos passaram a acreditar que os animais estavam possuídos por espíritos malignos ou sendo teleguiados por algum feiticeiro local em busca de vingança. Os ataques passaram a ser rotineiros e todas as vezes que eles atacavam, deixavam vários feridos e matavam pelo menos uma ou duas pessoas. Muitos dos trabalhadores resolveram abandonar a obra, pois temiam por suas vidas. Logo, um caçador foi chamado para tentar resolver a situação e acabar de uma vez por todas com um reinado de terror dos leões. Foi então que o coronel John Henry Patterson entrou em ação. Ele era o engenheiro que supervisionava a construção e encarregou-se de lidar com os devoradores de homens. Patterson era um caçador experiente e já havia encontrado animais perigosos antes. Mas esses leões representavam um desafio único, pois eram diferentes dos animais que ele já havia lidado. Os leões de Tissavo eram extremamente inteligentes e conseguiam passar por todas as armadilhas que os próprios trabalhadores haviam feito e deixado ao redor do acampamento para mantê-los longe. John sabia que abater aqueles animais não seria fácil. A natureza ilusiva e as táticas astutas dos leões testaram suas habilidades e determinação. Patterson desenvolveu várias estratégias para prender e matar os leões, incluindo a construção de barricadas, cavar trincheiras e armar armadilhas com iscas. No entanto, os leões se mostraram incrivelmente evasivos, evitando hábilmente todas essas medidas. Patterson e sua equipe enfrentaram vários encontros próximos com os leões, escapando por pouco da morte. Patterson, porém, sempre alguém saia ferido dos encontros. Finalmente, em 9 de dezembro de 1898, Patterson conseguiu atirar e matar o primeiro leão. O felino abatido era a sombra. A besta media mais de 9 pés de comprimento e pesava quase 500 libras. Todos respiraram aliviados quando viram um leão no chão. Porém, eles não poderiam baixar a guarda, pois a escuridão ainda estava solta. E mesmo sozinho, poderia causar grandes danos. A caçada ao segundo leão continuou por mais algumas semanas. Patterson empregou um rastreador habilidoso chamado Abdallah para ajudá-lo a localizar o indescritível predador. Em 29 de dezembro de 1898, Patterson finalmente matou com sucesso. O segundo leão, marcando o fim de seu reinado de terror. Os corpos dos leões foram preservados e eventualmente enviados para o Chicago Field Museum, onde foram montados para a exibição. Sua reputação ameaçadora se espalhou globalmente e sua história se tornou tema de livros, filmes e lendas. As razões exatas por trás do comportamento anormal dos leões permanecem um assunto de debate. Algumas teorias sugerem uma combinação de fatores, como a escassez de presas naturais, lesões ou problemas dentais podem terem levados a atingir os humanos. Outros acreditam que as atividades de construção e a presença de um grande número de trabalhadores podem ter perturbado seu habitat natural, levando-os a ver os humanos como uma fonte de alimento prontamente disponível. Independente das razões, os leões de Tissau deixaram uma marca inesquecível na história, representando um dos episódios mais infames e aterrorizantes, envolvendo leões comedores de gente. A história deles serve como testemunho da resiliência do espírito humano e no profundo impacto que a vida selvagem pode ter nos empreendimentos humanos. Finalmente, os homens puderam voltar ao trabalho. Com a remoção da ameaça representada pelos leões de Tissau, a construção da ferrovia pôde prosseguir de maneira mais tranquila e eficiente. A data exata da conclusão da ferrovia em Tissau não é especificada, mas todo o projeto da ferrovia de Uganda ligando Mombasa e Uganda foi concluído em 1901. Foi um marco significativo na história da África Oriental, facilitando o comércio, o transporte e o desenvolvimento econômico na região. A história desses leões foram realmente impressionantes. Eu imagino o tamanho do desespero que as pessoas daquela época viveu. Mas e você? Diga pra mim nos comentários se você já tinha ouvido falar nesses terríveis leões. Leões são um dos predadores mais perigosos do mundo. E quando eles decidem que a carne humana é a melhor opção para se alimentar, dificilmente conseguimos fazê-los mudar de ideia. Isso é praticamente impossível e a única alternativa, infelizmente, é sacrificá-lo. Mas hoje em dia o ser humano consegue lidar com isso com mais facilidade. Já antigamente, no ano de 1930, não tinha muito o que fazer. O leão te atacava e você definitivamente não via mais a luz do dia. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história dos leões de Nijombi, os comedores de homens que mataram mais de 1500 pessoas. A ideia de ter um leão à solta matando e devorando pessoas assusta qualquer um. Mas eu posso te afirmar que existe algo mais assustador do que isso. Eu quero que você deixe nos comentários a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, após o que eu vou te falar. Imagine você vivendo na África em uma aldeia, e de repente um escândalo se espalha como chamas em todas as aldeias. Os boatos dizem que na área circula não apenas um, mas um grupo de leões atacando e devorando pessoas. As pessoas que vivem em situações de pobreza, moram bem ao lado dos seres que podem surpreendê-los a qualquer momento. O que fazer em uma situação como essa? Se você é uma criança ou uma mulher, passa a ter que viver sem sair de casa. Pois se você ficar aos olhos dos comedores de humanos, você vai ser a presa deles, e não há nada que você possa fazer para evitar isso. Pois uma vez que você cruza com eles, você nunca mais verá a luz do dia ou da noite novamente. Foi nesse estado de horror que os aldeões da Tanzânia viveram no ano de 1932 até o ano de 1947. O mais intrigante dessa história foi que a própria raça humana causou essa infame catástrofe. Tudo começou quando um vírus começou a se espalhar nos gados locais. Com isso, muitos animais foram morrendo. Esses animais eram gados valiosos e eram o sustento de muitas famílias. Então, como sobreviver se você não tem gado para vender? Bom, isso começou a tirar a paz de muitos fazendeiros e agricultores. Logo, eles descobriram que o vírus estava vindo dos animais selvagens. Animais que muitas vezes dividiam o mesmo pasto com os gados. E foi dessa forma que o vírus se espalhou. O governo, então, tomou a decisão de abater os animais que hospedavam esses vírus. Esses animais eram zebras, guinus e os antílopes. Animais que eram alvos dos leões locais. Essas presas dão trabalho aos predadores quando estão sendo caçadas. Isso porque elas são bastante ágeis. Os leões até ficaram quietos nos primeiros dias. Mas logo começaram a ser incomodados por algo que nenhum ser vivo aguenta sentir. A FOME Eles caçaram, porém, suas presas não foram encontradas. O governo dizimou todas elas. Eles espalharam-se por toda a Zambia até encontrarem algo para comer. Essa procura implacável fez com que três deles avistassem uma mulher caminhando em uma trilha feita na vegetação rasteira. A mulher, que era esposa e mãe, não viu que estava sendo observada pelos olhos da morte. Mas também não teria muito o que fazer caso ela visse os predadores. Os leões a observaram. Veram que ela era uma presa desajeitada e barulhenta. Além disso, eles notaram também que essa presa não era nada ágil. Era o prato, o alvo, perfeito em tempos de fome profunda. Os leões atacaram a mulher. Três leões famintos devoraram a mulher por inteiro. Dela não sobrou nada além de roupas sujas espalhadas no chão. A partir daí, os demais leões daquele bando ficaram sabendo da descoberta sobre as mais novas presas desajeitadas e fáceis. Logo, todo o bando se locomoveram para aquelas terras para dar início a um grande e terrível reinado de pura carnificina. Um aldeão estava a caminho da colheita quando passou pela trilha em que a mulher havia sido atacada e morta pelos leões. Uma mulher estava sumida alguns dias na mesma aldeia em que aquele homem morava. E quando ele viu as roupas rasgadas no chão e vestígios de sangue e carne, na mesma hora veio a mulher desaparecida em sua mente. Ele só não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido, pois até então nenhum ataque de leão havia acontecido por ali. Ele voltou imediatamente na aldeia e comunicou a todos o que havia descoberto. Familiares da mulher desaparecida e alguns curiosos foram até o local do ataque e quando eles chegaram lá, reconheceram algumas peças de roupas no chão. Tendo em mente a certeza de que aquela era a mulher desaparecida, todos voltaram para a aldeia e acionaram o médico local. Vale lembrar que naquela época o lugar era pobre e o médico deles era como se fosse um curandeiro. Ele examinou a cena de horror e teve a ideia de que poderia ser um ataque de leão. Ao voltarem para a aldeia, o médico local logo se convenceu de que aquilo poderia ter sido obras obscuras como seres de outro mundo. Meses foram passando e mais ataques foram acontecendo. Os moradores da região sabiam que o certo era permanecer em casa, mas eles tinham que sair da aldeia para buscar água e colher alimentos. Ou eles morriam de fome ou eram devorados pelos predadores. Homens armados com lança foram colocados de vigia em toda a aldeia. Eles ficavam de vigia de dia e de noite. Mesmo estando de guarda, tinha coisas que eles não conseguiam evitar. Como por exemplo, crianças cansadas de ficar em casa. Elas sempre tentavam sair de suas cabanas para brincar e tomar em ar fresco como costumavam a tomar, todo final de tarde, antes de tudo aquilo começar a acontecer. E foi em uma tentativa de tomar ar fresco que duas crianças acabaram sendo os alvos dos leões após uma semana depois da senhora ter sido atacada. As crianças saíram escondidas de seus pais e do irmão mais velho que estava ajudando nas tarefas de casa. Elas passaram pelos homens armados com lanças e conseguiram sair sem serem notadas. Os homens não estavam preocupados com as crianças fugindo. A preocupação deles era não deixar que os leões não entrassem na aldeia. Um menino de 10 anos e uma menina de 7 anos de idade foram até uma rocha que ficava bem próximo a uma vegetação rasteira. Lá, eles sentaram e sentiram a brisa passar pelos seus ombros. E lá, eles foram atacados. As crianças haviam pedido a mãe para que ela fosse com eles até a rocha para brincar e sentir os ventos, pois aquilo era tudo que eles tinham de diferente para fazer. A mãe disse que não e explicou por alto o motivo. Eles eram apenas crianças e não precisavam saber com detalhes o que estava acontecendo. Infelizmente, a mãe teve que viver com a culpa de não ter dito tudo detalhadamente para eles. E o irmão com a culpa de não tê-los vigiado direito. Ninguém os julgaram. Porém, o sentimento de culpa foi inevitável. Das crianças, foi achado apenas pedaços de roupas, muito sangue na rocha e dois arpões feitos por eles para brincar. A matança era contínua. Após a morte das duas crianças, homens começaram a vigiar dentro das aldeias. E os pais ficaram mais atentos aos seus filhos. Cerca de dois meses, os ataques se cessaram. E os leões estavam impacientes. Eles não aguentavam mais esperar que suas presas aparecessem e resolvessem ir até elas. Por dois meses, eles conseguiram manter a paz porque ninguém saía da aldeia. Bom, pelo menos ninguém que seria presa fácil para os comedores de humanos. Mulheres e crianças permaneceram na aldeia. E o trabalho de ir recolher alimentos e buscar água ficou para os homens. Eles se dividiam e se repesavam em fazer a segurança da aldeia e buscar mantimentos. E isso deixou eles extremamente cansados e sobrecarregados. Isso e a vontade dos leões de saciarem a sua fome foi a causa para eles caminharem até a aldeia. Os leões invadiram a aldeia pela madrugada, hora em que os guardas estavam exaustos e cochilavam de vez em quando. Aquele medo extremo havia passado para alguns deles, pois como eles ficaram um bom tempo em paz sem ataques, isso fez com que muitos relaxassem. E isso, infelizmente, foi um grande erro. Os predadores se espalharam. Alguns invadiram as casas. Outros pegaram os próprios guardas cochilando. E logo, gritos ensurdecedores se espalharam por toda a aldeia. Moradores testemunharam pessoas sendo arrastadas de suas casas e sendo levadas para a mata. Guardas foram mordidos na garganta e arrastados para a mata. Foi uma verdadeira carnificina. Naquela noite, seis pessoas perderam suas vidas e três delas foram levadas para a mata. As outras três acabaram sendo deixadas no meio do caminho, pois os gritos fizeram com que alguns leões ficassem desorientados e fugissem. Essas pessoas não conseguiram resistir aos ferimentos. Após a noite de carnificina na aldeia, os moradores ficaram completamente traumatizados e assustados. Eles passaram a acreditar na ideia do curandeiro sobre os leões estarem agindo sobre o controle de um antigo curandeiro. Eles acreditam que o curandeiro Matamula Manjera estava enviando os leões contra o seu próprio povo para se vingar por tecido substituído. Os moradores estavam com tanto medo que nem se atreviam a falar o nome que os leões haviam recebido. Os devoradores de homens, os leões de Nijombi. Os leões pediram e imploraram ao chefe da tribo que restaurasse o curandeiro ao seu cargo novamente, mas o pedido foi recusado. Eles sabiam que aquilo não podia continuar e alguém tinha que parar aqueles leões. Eles começaram a fazer um apelo às autoridades pedindo que um caçador fosse até a aldeia que ficava próximo à cidade de Nijombi, local onde a carnificina estava sendo feita. Um habilidoso caçador não estava muito longe daquela aldeia. George Dilma Rushby era um ótimo caçador de elefantes, um homem cheio de habilidades que já havia trabalhado em diversas áreas. Ele tinha o costume de passar tempos com os nativos para aprender mais como lidar com os animais selvagens em suas caças. George finalmente foi até a aldeia e ouviu sobre tudo o que havia acontecendo. Já fazia 13 anos que os leões estavam reinando daquela maneira. Logo, George percebeu que os leões que começaram com aquela atividade de comer carne humana poderiam não estar mais vivos e eles haviam ensinado a prática aos seus filhotes, que cresceram e deram continuidade à carnificina. Então, mesmo que as presas que eles costumavam matar voltassem para o mercado, os leões não iriam querer saber. Eles já estavam acostumados com a carne humana e com a facilidade em acessá-las e capturá-las. George viu que aqueles leões não eram nem um pouco parecidos com os leões que ele já havia ficado de frente. Muito pelo contrário, esses leões tinham sangue nos olhos e George, por um breve momento, começou a acreditar na crença local sobre os leões estarem sendo dominados por entidades malignas. Ao estudar sobre os leões, George acabou se aproximando dos aldeões e, com isso, criou uma amizade com uma jovem criança da aldeia. Essa criança acabou sendo atacada pelos leões furiosos e, quando isso chegou nos ouvidos de George, ele se enfureceu e declarou guerra aos leões. George foi matando um leão de cada vez e viu coisas extremamente horríveis no local do ataque. Sempre que um ataque acontecia, George ia até o local do ataque e começava a rastrear os leões. Foi dessa forma que ele sempre conseguia achar os predadores. George levou um ano para acabar com toda aquela matança e, nesse um ano, ele matou cerca de 16 leões. Esses leões eram gordos, pois não corriam para pegar suas presas. De dia, eles dormiam e se coçavam. Mas, ao cair do sol, eles entravam em ação e conseguiam suas presas sem muito esforço. Enquanto George ia abatendo os leões, os aldeões tentavam, a todo custo, convencer o chefe da tribo a colocar o Matamula Manjeira no cargo novamente. George matou os 16 leões e, entre eles, estava o Alfa. Isso fez com que o restante dos leões fugissem, trazendo, assim, a paz para os aldeões definitivamente. Porém, nesse mesmo tempo, o chefe da aldeia permitiu que Matamula Manjeira voltasse ao seu antigo cargo. E isso fez com que muitos aldeões acreditassem que a matança havia acabado por causa disso. Foram 13 anos vivendo em incustante medo e, nesses anos, mais de 1.500 pessoas foram mortas. Mas estima-se que o número é bem maior e que tem uma grande chance dos leões terem devorado cerca de 2 mil pessoas. Bom, eu sinceramente acredito que a decisão do governo foi a grande causa de tudo isso ter acontecido. E os leões agiram apenas por instinto, fazendo de tudo para sobreviver. Isso, infelizmente, resultou na perda de muitas vidas. Bom, você acha que tudo foi solucionado porque o Matamula Manjeira retornou ao seu cargo antigo na aldeia? Ou acha que foi o total mérito do Caçador George? Bom, eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários. E se você quiser conhecer a história dos leões mais poderosos e imponentes e incríveis que já existiram no nosso planeta, clique nessa playlist aqui ao lado para você maratonar e assisti-los o quanto quiser. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima galera. Sim.